Júlio, já falei pra você maneirar, você tá batendo muito pro Renato, assim você vai perder o movimento do braço Mexe aí, olha, tá ficando tudo atrofiado, Júlio Mas eu preciso consertar meu carro esse mês Nossa, novinho, só consertar o carro? E o tanto de dinheiro que eu te dei esse mês, hein? O dinheiro não deu, é porque eu tenho uma areia E os seus joelhos, Júlio, também tão bem desgastados, de tanto ajoelhar pra pagar uma pro Renato Não quero nem ver o céu da boca, tem que maneirar, Júlio E a minha barba? O que que tem a sua barba? Eu acho linda A minha barba tem mais filhos do Renato que os próprios bagos dele Tá, você vai ficar com ciúmes Mas fazer o que? Eu preciso do dinheiro Ai, calma, novinho, eu vou te ajudar Olha aí, ele vai me ajudar Seguinte, você vai me vender seus pentelhos pra eu colocar na cabeça E daí eu vou fazer um novo empréstimo no Santander e te dar outro mareia pra te ajudar Com dois mareia eu vou deixar meu mecânico bilionário É marcha, pau, é pai